Bem, na verdade a sigla significa curso de formação de oficiais. Na prática, homens e mulheres que passaram num concurso da PM e durante dois anos aprenderão a ser um verdadeiro policial militar. E num futuro breve, terão a função de comando dentro da corporação. Mas pra isso, terão que se desdobrar num esforço que só quem sonha usar essa farda é capaz de suportar. Quer no direito? 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 Fuzil calibre 7.62. Armamento pesado pra um treinamento real. Posição pronta. Avança. Alinha, reduz, silhueta. Vamos alinhar. Essa maneira deles andarem sempre rentes, assim, próximos aos outros, alinhados. Por que isso? Isso é para treinamento de visão periférica, para não ocorrer em uma troca de tiro real, o policial avançar à frente e entrar na linha de tiro um do outro. E o treino evolui. Olha, não é fácil, não mesmo. O peso do fuzil e a concentração exigem muito da gente. Eu pedi para o capitão me deixar atirar para entender qual é a sensação. E de verdade, apesar de difícil, é muito bom. O calçado 35 traz a delicadeza de uma mulher forte e decidida. A Andreia passou para o concurso da PM em 2016, concorrendo com outras 255 mulheres por vaga. Mas quem vê este rosto decidido, não consegue enxergar o que tem por trás dessa história. Aos 29 anos, ela se lembra o quanto passou o perrengue na vida. Engravidou aos 15 anos de idade, se casou e veio do Pará para o estado de Goiás. Aqui, trabalhou como doméstica por 7 anos. Do outro lado, o marido trabalhando como gari para ajudar no sustento da casa. E não tem como não citar essa parte em que a nossa personagem fala do esposo com tanto orgulho, sabendo que foi graças ao apoio dele que ela nunca desistiu. E não tenho vergonha nenhuma de falar que o meu marido é gari. E ele sabia que gostava muito de ler. Então ele trazia, quando ele trabalhava na varrinha do rua, ele trazia no saco de lixo. Ele trazia livro para mim, e ele chegava com um saco de lixo, cheio de livro, e falava assim, ó, aqui neguinha, o livro, eu sei que você gosta de ler, tá aqui o livro para você. Bichinha danada essa Andréia. Naquela época, terminou o ensino médio e tirou uma nota tão boa no Enem, que ganhou uma bolsa para entrar na faculdade. E foi quando o coração bateu forte. Deu para me ganhar uma bolsa, ou de direito ou de engenharia civil. Foi a hora que eu pensei, faço direito ou faço engenharia civil? Escolhi, para mim, o melhor curso do mundo, foi direito. Um risco de vida com a farda ou sem ela. E tudo isso por um amor que talvez eu e você nunca seremos capazes de compreender. Mais a cor!